Com o Eric, número 13 aqui do Cruzeiro Eric, como é que foi a partir do canense? Como falei com o Matheus? Sempre tentando fazer a bola mais pra frente Pra quem sabe como é que foi essa história Baixa quadril, baixa aquele que foi receber Eles treinam mais presente Ou mais tempo E eu queria parabenizar o Mentes E também o Matheus O que que eu acho que faltou daqui a pouco? Mais um cruzamento, talvez Até pela grama da terra Bota aí o Eric falando um pouco sobre essa estreia do Cruzeiro Acelera, acelera, acelera